O fax, o pau, que é da hora, vou ver. Ah, você jogou nesse mapa aqui novo? Já, já, já. Lembra que eu já voltei há um tempo atrás? Não. Mas tá falando pra testar, né? Tá. Que isso? Pô louco, mano. O que foi? Eita, tá desconfigurado os negócios, né? Foi você, mano? Foi eu não, foi eu não, foi eu não. Não vou te falar quem foi, não. Não fica querendo se vingar, não. Bola pra frente, no fax, o jogo que segue. Eu vou reforçar, caguei. Parede reforçada! Tá, eu tô meio perdido ainda, mas eu lembro que aqui vai câmera. E aqui? Vem aqui embaixo, Patrícia. Não, rapaz, é... Mas, gente, que ideia é essa? Que ideia é essa? Que ideia é essa? Ah, do cara aqui. Ah, sério? Como é que olha a câmera mesmo? Cinco. Eu não sei, quer dizer, não sei que... Caralho, vai cabelar de salário e vai tomar uma mentira que é você. Não sou eu, mano. Não, 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 não. Não tá que pariu, velho. Vambora, me carrega, tio. Nossa, eu vou por cima que eu for mais perto, porque eu vou ter que falar com esses caras, mano. Os maluco... Eu tô sem jogar faz um ano, mas os caras aqui estão com as táticas zoadas, velho. Que tática, mano? Isso que é meta. Ó, já tem cara entrando ali no vinho. Embaixo? Pinga aí, pinga aí. Dá um Z. Aí, quebraram o meu negócio? Tem uma porcaria de um escudo ali. Quebraram minha câmera lá. Caralho, o maluco já tá matando todo mundo, velho. Ah, meu Deus, velho. Não passou, bem na hora que eu saí. Aí, acabou com o jogo. Carregando um novo carregador. Carregando um carregador. O cara estragou o jogo, velho. Meu Deus, mano. Ai, tá lá, tá no vinho. Tá no vinho, tá no vinho. Deu pra ouvir agora? Ah, era Clash, mano. Mano, o maluco matou o cinco, velho. Oh, pode deixar um pouco, velho. Nossa. Ah, o maluco levou, porra. Fala pro Nofax que pra atirar é no mouse. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Como assim, mano? Eu coloquei torre de controle. Mas não, melhor não. Acho que o melhor ali é campo de tiro. Não, é mentira. Jardim Spitfire. Mano, acho que eu prefiro campo de tiro, mano. Campo de tiro? Vamos contigo, então. West, tá indo de... Tô de Amaru. Amaru? Amaru? Quem que é Amaru, mano? Amaru é a última personagem que saiu. Ela tem um gancho, Nofax. Você pode subir aos sapões de baixo pra cima agora. Interessante. Ela joga o gancho na janela. Ah, pra trabalhar com eles aos sapões que tem em cima. É, aí você pode jogar a gancho na janela e ela vai pro andar de cima direto. Tipo... O gancho te puxa pra janela. É maneiro, maneiro, pô. Ah, tá lá embaixo, velho. Tá lá embaixo. Tem alguma dúvida que tá lá embaixo? Beleza, eu peguei o boneco errado, então. Não, mas, cara... Peraí. Ela é de ataque e é o sapão na janela? Eu não entendi. É, ela é de ataque. Isso que é legal. Ela sobe ao sapão. Ela sobe à janela. Ela sobe ao sapão. Achei que dá pra colocar ao sapão na janela de cima. Não, não. Ela sobe, mano. Você dá uma... Pá! Que ela se joga lá em cima aí. Que nem um bungee jump ao contrário. Não, eu entendi. Entendi. Quem que tem essa skill, velho? Em qual jogo que eu vi essa skill? É... Ah, o ninja do Kloji mesmo. Ah, é, é. Tipo... É tipo o Hulk do... Só que é um Hulk menos livre, tá ligado? Cadê a minha skin? A minha skin. A minha skin. Tá de skin, mano. Tu tá aí de elite. Tá... Caralho, do Fax. Se até você compra skin no Rainbow Six, quer dizer que o jogo... O jogo tá dando certo mesmo. Não, mas eu comprei com o dinheiro do jogo. Eu ganho com os coisinhas que a gente ganhou no... Ah, lá, 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 aí, mano. Aqui, oh no Fax. Sente, 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 sente aqui. Sente aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, ó, ó. Falou, otário! Que isso, mano? Vai ter uma caveira comigo aqui, eu não consegui matar ela aqui, raiva. Dá pra entrar. Eu não conheço esse mapa muito bem. Sério? É o mesmo? Fiquei brincando, me lasquei. Deve ter matado essa caveira, concentrado. Agora eu vou tomar nas costinhas, certeza. Vocês acharam a bomba. Atirando o granado do BM. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. É vivo? Ai, matou a caveira, boa. Tô tranquilo agora. Tô com coisa aqui, mano. Ai, C4! Tá atacando o C4 aqui, ó. Ouch! Tem uma C4 aqui, velho. Até que te planta. Tô plantando. Ai, ai. Passou aí, passou aí, Batif. Ah, eu tava de esculpeta que vacilo. Mas acertei, hein. Ah, Nofax entregou. Eu não vi o buraco, mano. Ah, mano. Puta, eu fui brincar, velho. Deve ter jogado sério. Desculpa, gente. Eu me empolguei. Eu me empolguei. Ih, não achou. Como é que tu fala no chat? Não achou, não achou. Não creio. Não creio! Ah, achou. Deu? Dá, deu. Nossa, por um muito pouco. Tudo bem. Como é que fala no chat? É 1, Nofax. Não, 1 fala no coisa. T pra todos. Y pra equipe. Aí, fofo. Ai, que agonia. E aí, Wesley Zito, como é que você tá, meu parceiro? Suabla? Pode jogar Dvalk mesmo. Pode jogar Dvalk. Vai lá, Dvalk no Faixo. Vai jogar Dvalk no Faixinho. Eu vou de print. Porque os caras não deixaram nem eu brincar, velho. Quer jogar Dvalk? Não, não. Pode ir. Eu quero... Eu vou ficar rodando de... Não é a galera da live que escolheu o que você jogar? Ah, ninguém falou nada? Eu tô pegando o que tá. A galera do chat... Eu vou deixar o chat pra te ver. Acorda aí, mano. Eu falo aí. Escolhe. Os caras não escolheram. Eu tô jogando. Ué, é bobo. Amar aranha, falaram aqui. É o quê? Amar aranha. É, né? Amar aranha. É legal. É um personagem divertido. Divertido. Bandit. Saudades de quando eu não jogava Rainbow? Entendi. Tipo, ontem assim, né? Saudades do jogo. Eu nunca joguei, mano. Puta, aqui é uma merda de defender, né? É tudo uma merda de defender esse mapa, né? Eu não sei por que fizeram isso com esse mapa. Nossa, eu não consigo. Nossa, os mapas eram tão bons mesmo, né, velho? Eu não consigo achar os drones, mano. Eu sou merda, meu irmão. Era o mapa mais legal do jogo. Os caras precisavam nos piores. Eu sou merda, meu irmão. Eu sou merda, meu irmão. Merda, meu irmão. Sério, Twitch? Dispositivo apostos. Puta aqui, pra reforçar aqui é uma bosta também. Dispositivo apostos. Mas todo mundo falando pro Jair de Caveira. Dispositivo apostos. Patifinho Caveira era show. Isso eu lembro. Hum, ainda soma, né? Só que é muito apelão, né? Não sei, mano. Não sei, mano. Não sei, esse mapa aqui não me desce. Esse mapa aqui não me desce, não. Mas, cara, você tá ligado que ele lembra bastante a base reforçada anterior, né? Sim, eu tenho, mas o pouco que ele lembra, ele me confunde mais do que me ajuda. Tem alçapão aqui? Tem alçapão aqui? Pão. Tem aqui. Eu acho que os caras vão ruxar, hein? O que tá em cima? Acho que eles estão ruxando, é. Por onde? Tem um munição. Fica aumentar o som desse povo. Boa. Por onde, Patif? Aqui, ali eu tô. Tem mais um? Sim. Ih, C4 foi errada. Tá abrindo aqui, ó. Ué. Mas só abriu um buraquinho. Nem abriu. Ai! Tomou. Mano, os caras vieram do meio, não tem ninguém olhando, mano. Do meio não faz. É, vieram do meio, vieram da garagem, pô. Eu tô meio das costas. Da hora, eu tô vendo o garagem, eu não faço ideia de onde é a garagem. Cara, é o mesmo mapa, Patif. Não mudou ainda. Tá aqui do meu lado. Só não sei se entrou. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tá aqui. Ah, acho que é garagem. Não, véi. Sei lá, mano. Tá bom, o controlante já tá tchanca, né, véi? Tá aqui mesmo. Ah, o Defuser tá aqui comigo. É, e a garagem. Esse lado daí. Aí, mano. Veio a garagem aí, ó. Ah, aqui é a garagem, pessoal. A garagem é porque tem um carro. Entendi. Obviamente, né? Beleza. Tem pouca mira fina, não é? Não, mas, mano, tinha garagem no outro mapa, Patif. Eu sei, Anofaxo, mas é Anofaxo. Primeiro que eu tenho DDA. Então, assim, quando o negócio é muito parecido e meio diferente, aí eu me perco inteiro, entendeu? Hum. Mas esse aqui é muito diferente e meio parecido, aí é foda, véi. É, não, não, é. Ele é o mesmo mapa... Só que não. Só que tem mais coisa, tá ligado? Aí é o suficiente pra primeiramente... O que rolou comigo, eu ficava muito confuso também, aí eu peguei esse mapa e fiquei andando nele, tipo, muito tempo, tá ligado? Hum. Sozinho, só pra entender o mapa. Aí eu comecei a entender de novo. Aí hoje eu não me perco mais, ainda lembro. Nossa, moleque, vamos te martelo. Ô, o melhor lugar pra eu defender nesse mapa é lá em cima, mano. Você viu que a gente pegou esse poste do meio, que é uma bosta? Porque a gente não escolhe, Anofaxo, é casual, cara. Ah, a gente não escolhe, só avisa. Não, casual... É, só avisa, cara. Ah, achei que a gente escolhia ali. Caraca, galera, é sério o chat que vocês não conhecem o Rainbow Six, mano? É um mod do Minecraft aí, pra quem tem... É isso aí, mano. É um mod de tira do Minecraft aqui, que a gente tem que explodir as coisas, pô. Que problema, Matheusão? O que que tá dando, meu irmão? Knocks? Não, peraí, vocês vão escolher o país. Eu acho que vai estar lá em cima. A operação. Ah, vai de SG, vai de não sei o quê, entendeu? Por exemplo, eu falo assim... Ah, vai com... Vocês não souberem o país? Vai com o país, só com os personagens do país do Blitz. Só com o personagem do país do não sei o quê, entendeu? Aí a gente fecha assim. Faltam cinco segundos. Pô, azarreia. Você encontrou uma bomba, vá até lá e... Eita, moleque, vou descer o martelão, cê é louco. Tá lá do outro lado. Jogando câmera. Alguém tá com clamor? Ah, alguém sempre tem clamor no ataque. Eu. Aham. Eu. Falei que alguém sempre tinha, né? Ah, essa parede aqui é aquela que quebrava. Não é não, não é não. Tô muito bom. Aqui, ó. Pai! Você deve recuperar o desanimador. Tomo! Os caras tão trajardando, hein, mano. Os caras tão querendo ganhar essa porra aqui. Vou dronar, Lake. Vou dronar, vou dronar. Sente, sente. Drone a todos o curso. Arranca a zoal, arranca a zoal. Alvos detectados! Terceiro andar! A caveira vai vir pela outra janela. Olha aqui, eu acho. Nossa! Pnei! Caralho, não faz. Melhor do dia, mané. Ah, tomei! Caralho, dei mole. Dei mole demais! Dei mole demais! Dei mole demais! Dei mole demais! Ninguém mais morre para a trap da frota, eu morro toda hora, velho. Nossa, que grosso! É, gente. Desculpa. Pensei que ia ser legal. Olha, ó. O Clinton falou. Japão. Beleza. Gostei. Eu vou terminar essa partida. A próxima partida eu vou só com o Japão, então. Fechou. Vou jogar só de Ibana. Não, não. Melhor eco do Brasil, filho. Não, eco é bom lado de bom. Tem a Kog. O desativador está seguro agora. Vai morrer. Fui por aí e vai morrer, mano. Vai não, vai não. Vai levar sozinho, ó. Clutch, hein. Clutch, clutch. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Nossa. Ô, Novak, você está sem microfone no games? Estou, porque eu estou no meu headset que está ligado no game, né? Mas não dá para deixar, tipo, ele próximo de você assim? Dá, mas vale a pena? Sempre vale a pena. Novakus, vamos junto. Vai. Nasce torre de controle. Não, mentira. Nasce jardim do Spitfire, certo? Vamos jogar sério. Vamos jogar para valer essa porra aqui. Acabou a brincadeira. Dá para me ouvir aí, meu time? Nômade. Não está nada. Vocês estão ouvindo, galera? Dá não, dá não, dá não. Ué. Vou ter que configurar, então. Jogar sem colocação. Como que é jogar? Ah, dá para jogar sem colocação, velho. É da hora, mano. Aí a partida ficou um pouco mais séria, mas não vale rank. É legal também. Dá para a gente jogar rank era também, né, velho? Foda-se. Essa é a real. É. Você vai ficar cobre? Não caguei? Vamos encontrar a bomba. A gente pode até brincar numa rankinha depois, hein? Eu não faço. Cara, eu não estou jogando sério esse jogo, então. É, foda-se. É, então. Exatamente. É que rank deu os caras try hard a muito, mano. É, até embaixo. Ah, então. É, foda-se. Os caras ficam aqueles que chatos, mano. Os caras try hard demais, mano. Eu gosto de jogar na zoeira também, no meme. Ah, sei lá. A gente joga no meme. Foda-se. Os caras ficam bravos. A gente só multa aí, já. Tem a caveira rodando embaixo. Mas... A caveira rodando embaixo, só. É, mas o bomba... Quebrou meu drone. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. O seu drone achou uma bomba. Você localizou uma bomba. Vem por onde, Pati? Você deve recuperar o desativador. Vai ser querer aqui. Tá chorando. Ah. 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 Caralho, foi muito sem querer, mano. Foi no hipfire, velho. Ah, não é nada, velho. Caralho, não pariu. Você falou que ia fazer e fez mesmo, hein, mano. Não acredito, velho. Caralho. Hipfire com H ou com R? Hipfire é o quê? É... Ah, é com R. Ah, ele viu, tá vendo? Tem um laser aqui Estou sendo observado, não faço Dispositivo de repulsão no local Meu dispositivo está pronto Nossa, eu não vi o maluco ali, mano Tem dois lasers ali Ai, eu pinei Tô recarregando Vai bater, eu acredito Bate, vão comigo Aí eu fui pro lado e fui pro outro Ficou mais engraçado Tem um cara em cima da coisa ali, mano Da lareira ali Ah, morreu, morreu Era um mute Ah, não Não, eu tive que ter plantado, velho Ai, que vacilo Porra, não fale que você afundou, mano Ai, que vacilo 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 Obrigado.